Olá, rapaziada do NaFesta, está começando mais um Papo Solto pelo AmazonSat e NET Cidade. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Abdala Frasch, representante do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e este programa hoje é um oferecimento do governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. Deputado, prazer tê-lo novamente aqui nos estúdios do NaFesta.com. O senhor, como sempre, fazendo a diferença com essa alegria, com essa simpatia e comanda um partido jovem. Esperava tudo isso até o aqui ou agora do PTN? Bom, na realidade, antes de mais nada, um grande abraço a todos os seus telespectadores, né, Tietão? Muito obrigado pelo convite, sinto muito honrado de estar aqui participando do seu programa e, na realidade, administrar um partido como o PTN, eu não acho que seja uma coisa muito difícil devido às pessoas que lá estão conosco, nossos companheiros, nossos candidatos, nossa parte administrativa. São pessoas extremamente imbuídas de um projeto maior e melhor para o nosso Estado. E, com isso, quando você tem uma equipe primorosa e um time maravilhoso como tem o PTN, a gente consegue realmente fazer as coisas com muito boa vontade, com muita felicidade, eu diria até. E, dessa forma, não vejo dificuldade nenhuma em estar hoje no comando do PTN no Estado do Amazonas. Pois é, agora, manter essa base atuarial do PTN e deslocar da capital do Amazonas e circular a cada cantinho do Amazonas, o senhor agora, como deputado estadual, tem a oportunidade de nos representar também no interior do Amazonas, que é a responsabilidade principal do senhor, o que o senhor tem recebido do PTN em cada cantinho do nosso Estado do Amazonas? Um pouquinho, que nós poucos sabemos. Na realidade, senhor Adão, andar, caminhar pelo interior do Amazonas é uma sensação extremamente maravilhosa, mesmo diante das dificuldades e as necessidades da população que nós sabemos que são grandes, mas o nosso Estado é tão lindo, a população é tão acolhedora, nos recebe com tanta ênfase, com tanto carinho, que isso nos faz ter cada vez mais vontade de retornar, de ajudar, de colaborar. Hoje mesmo, nós acabamos de chegar de uma viagem do Alto Solimões, onde estivemos com o governador José Melo implantando o Banco do Povo lá no município de Tabatinga, no município de Benjamin Constant. Juntamente com o Banco do Povo também foram distribuídos os tablets para os professores da rede municipal, já que os professores da rede estadual já tinham recebido nos anos anteriores e agora toda a rede de educação, todos os professores do Estado do Amazonas, tanto os municipais como os estaduais, terão esse equipamento, esse tablet equipado com os melhores softwares de educação do Brasil e do mundo e isso vai fazer com que a nossa classe estudantil com certeza tenha um upgrade muito grande na sua competência, na sua capacidade de ser aprovada aí nos nossos vestibulares, nos nossos Enems da vida, aproveitando que agora, nessa semana, os nossos jovens estão todos preocupados aí com essa história de Enem, de vestibular, da OEA, da UFAM, enfim, é uma coisa que nos deixa bastante satisfeitos, porque quando a gente chega lá, a gente percebe às vezes, Adão, a gente tem um olhar muito virado e centrado aqui na nossa capital, em Manaus, e é engraçado como às vezes a gente reclama de algumas situações que a gente vive aqui no nosso dia a dia, mas quando a gente chega lá no município, como Benjamin Constant, Atalaia do Norte, e vê o esforço que aquelas pessoas fazem para ter uma qualidade de vida parecida com a da capital ou com a capacidade de ter uma competência no seu aprendizado parecida com a da nossa capital, a gente vê que a gente reclama de barriga cheia. Ontem, nós fomos, para você ter uma ideia, de Benjamin até o município de Atalaia, e nós observamos uma garota, duas garotas que iam numa bicicleta pela estrada, indo para a escola, e a gente percebia que elas estavam indo para a escola, porque elas estavam vestidas com a mochila, e eu perguntei a distância que elas estariam o pé correndo, e o prefeito que estava conosco no carro disse, não, elas vão, elas pedalam todo dia, 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, elas são do ramal tal lá, que agora não estou recordando aqui o nome, e vão para a cidade estudar. Então, pessoas como essas fazem a diferença. E o nosso povo amazonense, nosso irmão ribeirinho principalmente, ele consegue muitas vezes nos mostrar com pequenas atitudes como essa, como é que a gente vive num estado que tem um povo abençoado e maravilhoso. Agora, o senhor me emocionou, né, porque essas duas jovens fizeram duas coisas fundamentais na vida de um jovem, e é estudar e praticar esporte, juntar o útil ao agradável, né. E foi bom para que vocês tivessem condições de ver como tem que ter mobilidade também no interior do Amazonas. O nosso PTN, eu sou um privilegiado, um comunicador privilegiado, porque estou no PTN desde 2009, foi escolha do coração, né, nunca saí candidato a nada, né, mas faz parte da vida. Como está hoje a estrutura do PTN? Temos muitos jovens para cada vez mais oxigenar os seus pensamentos, o pensamento do partido, e expandir de forma coerente para todo o interior do Amazonas, e quem sabe em 2018 nós tenhamos novos desafios e novos deputados estaduais e vereadores também nas próximas eleições em cada interior do Amazonas. A ideia é exatamente essa, Tio Adão. O PTN é um partido que acaba de completar 70 anos de idade, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade extremamente jovem, dinâmica, e nós temos uma percepção que é o seguinte, nós precisamos dar a chance para que novas lideranças possam aparecer, novos nomes possam surgir, então a gente se concentra muito nisso. Dar a chance para quem nunca foi candidato, para que possa disputar, possa saber o que é uma experiência de uma eleição e também possa ter a possibilidade de vencê-las. Isso já aconteceu no ano de 2012, quando nós elegemos a maior bancada de vereadores na cidade de Manaus, elegemos cinco vereadores naquela eleição, fomos o partido mais votado, 107 mil e alguma coisinha de voto, com 20 segundos somente de televisão, a gente conseguiu essa proeza, enquanto que os grandes partidos, com quatro minutos e meio, não conseguiram eleger o tanto de candidato que nós elegemos. Em 2014, tivemos a felicidade de ser o segundo partido mais votado no Amazonas. Parabéns, eu não sabia, eu não acompanhei porque... Tivemos 154 mil votos dados pela população no ano de 2014, isso me deixou muito feliz, muito contente em saber que a proposta que nós estamos levando para a população está sendo bem aceita e que as pessoas que aqui chegam para participar desse sonho conosco são pessoas competentes e capazes que fazem a diferença na hora de uma eleição como essa. Portanto, você, minha amiga, meu amigo, jovem, que queira... tem gosto pela política, queira ingressar nisso, o PTN está de portas abertas para que você possa calgar esses degraus, participar conosco e, se assim for a sua vontade, venha para cá, feliz-se aqui no 19, que nós estaremos à disposição. A gente normalmente pensa que um partido é concentrado em cima dos homens, né? Como tem sido a nossa bancada, no bom sentido da palavra, de uma forma bem simples, sem sofisticar para a galera que está nos assistindo em cada cantinha do nosso Amazonas, mas é o seguinte, das nossas mulheres que fazem parte do PTN hoje. Temos muitas mulheres, precisamos de novas mulheres, qual é o olhar do senhor? Na realidade, João Adão, existe essa dificuldade, né? A gente sempre, cada eleição que passa, as mulheres ainda não têm a representatividade política que elas têm do ponto de vista eleitoral, tendo em vista que elas são 52% do eleitorado. Mas a representatividade no parlamento é muito abaixo disso. A gente tenta, convida, chama, conclama a ala feminina do nosso estado, da nossa cidade, para que participe. Nós temos grandes guerreiras aqui dentro do PTN, candidatas e pessoas imbuídas dos mais altos propósitos, que conseguem ter votações significativas, mas a gente precisa sempre mais. Poxa vida, infelizmente, olha, nós já falamos 14 minutos e 48 segundos e o senhor não conseguiu nem falar nem a metade do que o senhor pretende. Mas eu quero parabenizar o senhor e colocar um adendo. Eu acredito que vocês tenham envolvido até os clubes de diretores e lojistas de cada município para ficar uma situação cinética e o consumidor final estar cada vez mais bem assistido. Parabéns ao senhor. E, infelizmente, o papo solto dessa semana passou muito rápido, chegou ao seu final, né, Vicente? Vicente só fica rindo ali porque passou rápido, né? E o outro desesperado, olha. E vai o abraço do senhor para o senhor falar com todo o interior do Amazonas. Muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui no Papo Solto. Deputado, seu recado. Eu agradeço a oportunidade, nesse momento, que você me dá, de falar com uma quantidade tão grande de telespectadores. Me coloco à disposição da população do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado, na Comissão de Defesa do Consumidor. Vá lá, faça sua denúncia, nos procure. Nós temos uma parceria muito grande com o PROCON e essa parceria está dando resultados maravilhosos para a população. E eu tenho certeza que o seu questionamento, a sua dúvida, vai poder ser sanada conosco, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Então, rapaziada, uma dica para vocês. Arroba Abdala Frasch, 19, depois, arroba Tio Adão José Gomes. Siga-nos no Instagram. Olha aí na telinha, hein? Não esqueça da gente, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus